O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. No Palácio Piratini, 20 empresas firmaram contratos nesta quinta-feira com o programa Fundopem RS. Isto é, se comprometeram a investir e a abrir empregos diretos no Estado. Ao longo de 2015, os resultados do programa foram bem maiores. Fechando um número significativo de projetos aprovados este ano, total de 54 projetos este ano, 942 milhões de reais de investimento e geração de mais de 1.600 empregos diretos nesse período. O Fundopem RS é como um financiamento de longo prazo, pago com abatimento de parte das parcelas devidas do ICMS. Eu prefiro receber no estado do Rio Grande do Sul que seja 70, 80% do ICM gerado aqui do que o 100% gerado em outro estado. O importante pra nós é realmente manter as nossas indústrias e conseguir novas. O governador José Ivo Sartori destacou o efeito do Fundopem RS firmado hoje para o desenvolvimento do estado. Essa assinatura dos contratos representa também uma oportunidade de promover o desenvolvimento. Não é muito dinheiro, vamos dizer assim, mas são 467,5 milhões de recursos. Mais de 640 empregos em diferentes regiões do norte, da serra, do vale do Caí, da fronteira oeste, do vale do Rio Pardo, entre outros. Música